Então pessoal, bem-vindos à Boomerang. Então, estou aqui na página da We Are All Satoshi, portanto a VAS Network, onde nós adquirimos a nossa licença para podermos operar na nossa carteira, ok? De forma descentralizada, onde nós vamos ter aqui um plafond, digamos aí de 150 mil dólares, com uma licença de 500 dólares, ok? Portanto, dia 20, já depois da manhã, todas as pessoas que adquirirem uma licença aqui dentro da plataforma vão conseguir então usufruir desse plafond. Portanto, vocês vão ter ali ganhos. Eu mostrei no vídeo anterior, vou deixar aí no card, no final do vídeo, para vocês poderem assistir como é que vai ser a plataforma, como é que vai ser os ganhos. E uma coisa boa aqui é que não há perda, ok? O bot não vos deixa perder. Vocês, quando atingirem lá 1500 dólares de ganhos, e onde é que vai ficar os seus ganhos? Na vossa carteira. Todas as operações, vocês vão ligar a vossa carteira Metamask, Traste Wallet, SafePal, Wallet Connect, ok? Portanto, vocês, ao fazer o vosso cadastro, vão precisar de um endereço de carteira, ok? Esse endereço de carteira vai estar ligado ao bot, vocês não podem operar com outra carteira. Uma coisa, agora de início, eles vão colocar a rede, então, vai ser da Polygon, Polygon Matic, onde vocês apenas têm de ter o quê aqui na vossa carteira? Vocês não precisam ter 100 mil dólares nem nada do género. Vocês apenas compram a vossa licença e depois aqui vocês têm de ter a vossa carteira ligada aqui à rede Polygon Matic e têm de ter aqui, para aí, 20, 30 dólares em Matic para pagar as taxas, ok? De transação. Apenas isso, ok? Depois os ganhos ficam ali, quando atingir 1.500 dólares, vocês podem ver cá e adquirir uma nova licença. Então, aqui nas licenças, como é que nós compramos? Aqui, o terceiro botão, Boomerang Licenças, clicamos uma vez, lembrando que vocês, como podem ver aqui, eu tenho a minha ativa desde o dia 14 de janeiro, aqui está, para as pessoas que estão a mandar aí, que pronto, não assistiram, passou por despercebidos esses vídeos, mas são 37 vídeos que eu tenho no canal desde janeiro, a mostrar a plataforma, como funciona tudo isso e há pessoas a mandar-me links para o entrar. Enfim, pessoal, não faz mal, o mercado é assim mesmo. Então, como estão a ver, tenho aqui a carteira, quando eu comprei a licença, eu tenho de deixar a carteira, seja da Metamask, SafePal, Trust Wallet, então, para ficar ligada a esta licença. Depois, quando eu quiser adquirir mais uma licença, portanto, vou, então, aqui a Boomerang License, ok? E podemos adquirir aqui mais uma licença, como podem ver aqui, 500 dólares. Vocês adquirem aqui uma licença mínima, 500 dólares, claro, cá de 1.000, 3.000, etc. Lembrando que foi dito que houve aqui uma alteração, todas as pessoas que comprarem uma licença de 500 vão ter direito não a 200, mas a 300 vezes, 300 vezes 500 dá 150 mil, que vai dar então aí os 1.500 dólares de lucro. Então, outra coisa, quando vocês compram a vossa licença, vocês têm direito também aqui a uma minerador, ok? Um NFT vai vos dar direito aí a ganhar 150 dólares de moeda, que eles também têm aqui uma moeda, ok? Que é a BTC20, essa moeda tem um supply de 21 milhões, ok? Eles têm a própria blockchain, também têm um vídeo a explicar. Vocês basta entrar na lista de vídeos, ok? Na playlist dedicada aqui à Boomerang, ok? Pronto, então, claro que vocês também podem comprar outras aqui que vai vos dar também mais rendimentos, ok? Portanto, mas ao adquirir a vossa licença da Boomerang de 500 dólares, vocês têm direito a uma aqui de 50 dólares, que vocês depois podem ativar seguindo o vídeo que eu tenho aí na playlist. Então, meus amigos, mais uma vez, dia 20, daqui a dois dias, já podemos operar, ok? Dentro da interface que vai ligar através da nossa carteira da Metamask, Trace Wallet, SafePal, etc. E vocês podem então usufruir desses ganhos. Então, quando terminar, quando vocês tiverem então 1.500 dólares, vocês não conseguem operar mais, e vocês vão ter, se quiserem continuar, claro, pegar então nesses 1.500 dólares, está na vossa carteira, e vir cá e adquirir uma nova licença. Então, digamos que você, duas semanas, tem 1.500 dólares. Quer comprar mais uma licença, como é que nós fazemos? Clicamos em Buy. Aqui, esta parte é muito importante. Tenho visto aí pessoas falharem imenso. Portanto, aqui aparece Payment Method, o método de pagamento. Tenho aqui dentro o Balance, ok? Como podem ver, está a zero. Tenho aqui o Deposit Wallet, como podemos ver. E aqui embaixo, nós temos que colocar o quê? O endereço da nossa carteira, ok? O endereço da nossa carteira, que nós já... Não é um endereço diferente, tem de ser o mesmo endereço. Portanto, digamos que é este endereço. Eu copio da Metamask e venho cá e colo. Pronto, fica assim. A password transação, vocês já criaram, ok? Vocês podem criar isto. Aqui, em segurança, cliquem no vosso nome e cliquem em segurança e fazem tudo isso. Aqui no dashboard, esta parte importante que já vi pessoas falharem, eu não quero que aconteça a mais ninguém. Perder dinheiro. Portanto, nós estamos aqui para ganhar. Portanto, as pessoas, às vezes, não querem seguir os vídeos. Não querem... pá, não querem. Pá, é uma decisão vossa. Mas depois, andam aqui aflitos que o dinheiro não chega aqui à carteira. Porquê? Porque vêm aqui e copiam um link qualquer. Não é assim, meus amigos. Nós temos de seguir as regras. Vocês podem traduzir a página aqui para português. Se vocês tiverem alguma dúvida, pronto, está aqui o endereço. E há pessoas que vêm aqui e copiam um endereço aqui qualquer. Não é assim, meus amigos. Nós temos de clicar aqui. Olhem aqui. É a primeira coluna aqui da esquerda. Carteira de depósito. Depósito. Clicamos Depositar o SDT. Ok? Está aqui. Quando chegamos cá, aparece-nos aqui Income Wallet. Depósito Wallet. Ok? Portanto, vocês não vão clicar... Houve uma pessoa. Portanto, eu não vou referir nomes. Mas, copiou uma carteira aqui da BTC20. Meus amigos, nós temos de depositar o SDT na rede da Tron. Está aqui. Depósito Wallet. Carteira de depósito. TRC20. Clicamos. E aqui está. Está aqui o SDT TRC20 Depósito. Copiamos. E uma coisa que vos digo. Enviem sempre um pouco mais. Digamos que você tem 500 dólares para comprar a licença. Envie 501, 502, 503, 505 dólares. É melhor enviar mais 5 dólares para que depois não fique aqui a faltar. E depois vocês têm de enviar mais. Depois o mínimo acho que é 10 dólares para enviar. Portanto, muita atenção. Enviem sempre um valor acima de 500 dólares. 505 vocês já estão à vontade. Pronto. Depois de vocês copiar. O valor vai entrar aqui no Depósito Wallet. Depois vocês vão clicar em Boomerang License. Ok? E vão. Pronto. A minha já está ativa. Aqui embaixo. Boomerang License. MVP. Clicamos nesta. E vai aparecer aqui. Claro que vocês podem comprar a licença. A 1, a 2, a 3. Se quiserem comprar a de 5. Que é 10 mil. Tudo muito bem. Vocês vão ter aí um plafond de 2 milhões. Ok? Pronto. É com vocês. Depois é só clicar em Buy. Pronto. Aqui está o valor da licença. E vocês vão escolher aqui Payment Mode. Aqui então. O Depósito Wallet. Ok? Depósito Wallet. Onde vocês depositaram os vossos 500. Vocês vão ver aqui 503, 504, 505. O que vocês quiserem. Aqui embaixo. Vocês vão colocar a carteira. Como eu referi. Da vossa MetaMask. Ou Traste Wallet. Ok? E clicar aqui a Password Transação. Não a Password de Login. É Password Transação. Que vocês vão clicar no vosso nome. Lá no topo da página. No canto direito. Vocês vão clicar. Vão a Segurança. E portanto criar. Uma Password Transação. Depois disso. Fazem Next. E vão fazer então. A compra da vossa licença. Pronto pessoal. Era este o vídeo. Se vocês tiverem interesse. Também tem um grupo. Do WhatsApp. Onde vocês podem trocar algumas ideias. E também tem o grupo oficial. Do Telegram. Do Discord. Aí na descrição do vídeo. Um abraço. E vejo-vos no próximo vídeo. Fui.